Olá pessoal, Bom, devido a uma espécie de euforia coletiva, estão falando muito, mas muito mesmo, e não é de hoje que se fala sobre isso, já tem uns 15 anos que falam a respeito disso, sobre avivamento. E eu quero falar para você hoje, com muita transparência, com muita humildade, a verdade sobre isso. Eu sei que a verdade pode ser contundente, a verdade pode lhe confrontar, a verdade talvez possa te desapontar, te decepcionar, ela é amarga, mas eu vou me pautar na Bíblia, tá bom? Tudo que eu falar aqui vai ter esteio na palavra, não é uma elucubração da minha cabeça, não é uma revelação, não é uma visão, mas é palavra de Deus. E é disso que você deve se alimentar, tá bom? E eu sei, eu estou falando para muita gente aqui, nesse vídeo, o remanescente fiel vai entender de boa, os sábios entenderão de boa, mas aqueles que estão na Matrix, aqueles que já estão com a mente cauterizada, que se converteram e não foram, porque quando você se converte, você precisa ser acompanhado, você precisa receber o ensino, precisa ser, digamos, doutrinado. Se você é ensinado errado, você vai acreditar na mentira, te ensinar uma mentira, e aquela mentira vai se tornar verdade para você. Então hoje, se você falar um discurso para um povo que está frágil, um povo que está sozinho, frustrado, sem rumo, né, você falar o que ele quer ouvir, aquilo vai entrar no coração dele, ele vai se sentir especial, evidente, né? Isso chama-se neurolinguística, tá? Você modula a sua fala para agradar o povo. E esse tipo de situação fotografa muito bem no altar, fica lindo no altar, né? Mas eu conheço muitos pregadores que participam de eventos como esse e que não vivem o que pregam. Falam, né, de amor no altar, mas não amam. Falam de perdão, mas não perdoam, são rancorosos. Falam de tantas coisas de Deus, mas não vivem aquilo. Não conseguem nem gerenciar a própria casa e têm a ousadia de dizer que vão restaurar o Brasil. Conheço muitos destes que são ladrões, safados, picaretas, né, e conheço de cátedra, tá? Não vou citar nomes porque é Deus quem julga. Evidente que no meio destes existem raras e honrosas exceções que estão ali com coração puro, com coração sincero, que acreditam realmente que pode haver uma manifestação genuína de Deus e mais conversões e com isso uma transformação, tá? Então eu acredito sim, né, eu também não vou citar nomes, mas tem pessoas sérias, né, tem pessoas que eu respeito profundamente, né, e às vezes estão nesses eventos, né, mas eles falam sobre santidade, falam sobre perdão, né, eles não têm uma mensagem triunfalista, né? Então vamos ver bem, né, a palavra muitas vezes, como eu já disse, ela é modulada, né, ela é planejada para satisfazer os interesses humanos e não os interesses de Deus. Prestou atenção nisso? Ela é modulada para poder afagar o ego humano, né, não para enaltecer a Deus. Hoje, para você ser um missionário, falam tanto em missões, né, para você ser um missionário, em primeiro lugar você tem que ter conhecimento da palavra, né? Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Já leu? Não basta ler, tá? Você tem que estudar. Você tem que entender o contexto histórico, porque os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, tá? Então você tem que entender o contexto histórico de cada situação, tem que entender o Velho Testamento para que você possa compreender o Novo Testamento, tá? E também essa nova aliança que Deus faz conosco, né? E para tirar uma pessoa dessa, da Matrix, né, que já foi cauterizada, ensinada errada, é bastante difícil, né? Então, para ser missionário, tem que conhecer a Bíblia, tem que ter um coração humilde, tem que ter disposição, tem que ter uma vida de santidade, tem que viver o que prega. O seu testemunho vai falar mais alto do que mil palavras. É o seu testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão ver, poxa, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, né, tem algo diferente nesse olhar, sabe? Existe amor, você exala o perfume do amor, né? Você não está fazendo turismo, você está fazendo missão, é diferente, né? E eu tenho, inclusive, um livro sobre missões, dando estratégias missionárias, né? Mas a estratégia missionária nunca é você chegar a bater na mesa. Teve um pastor, que eu lembro que uma ocasião, ele juntou uma galera da igreja e estava tendo uma festividade, né, da festa, acho que do Preto Velho, né? Então, eu não sei se isso aí faz parte da Umbanda, eu não entendo disso, né? Mas estava fazendo uma celebração. Então, veio o pessoal da igreja e quebrou, destruiu a estátua do Preto Velho, né? Dispersaram a festa, fizeram arruaça, quer dizer, eles profanaram aquele local, que era, eles estavam fazendo um culto ali, né? Na maneira deles, né? Então, não é assim que se evangeliza, né? Eu achei isso hediondo, né? E pastores como esse estão pregando nos púlpitos, né? Falando palavras de amor, né? Então, é o fim da picada. Quando você vê Paulo evangelizando, ele vai evangelizar os atenienses. Eles eram muito idólatras. E Paulo não chega, seu bando de idólatra, e chuta a estátua. Paulo não faz isso. Paulo fala, puxa, como vocês são religiosos. Eu vejo muitos altares aqui. Mas tem o altar do Deus desconhecido. E é esse que eu vos venho anunciar. Em amor. Está vendo como é que é a estratégia de missões? Você tem que entender a linguagem do povo, né? Então, se você for evangelizar, por exemplo, no Egito, né? E você chamar o garçom e estender a mão para ele, não pode fazer isso, né? Ele está considerando que você está lançando uma maldição contra ele. Se você está na Índia e vai cumprimentar alguém com a mão esquerda, né? É uma ofensa terrível. Porque eles se alimentam com a mão direita e fazem a sua higiene pessoal com a mão esquerda. Então, você tem que entender também o perfil cultural de cada local que você pretende evangelizar. E, lamentavelmente, muitos missionários que são lançados no campo, eles são abandonados pelas igrejas, né? Não recebem provisão, tá? Então, eu quero lembrar vocês, só lembrar um pouquinho, para sua memória, de algumas profecias que foram feitas em congressos, em altares, sobre gritaria, determinando, agora vai, né? E não aconteceram, tá? Eu poderia passar um dia inteiro aqui falando, mas eu vou citar as principais. Disseram que Jesus ia voltar em 2007, num sábado, né? Vocês devem saber quem foi, né? Essa pessoa está aí, pregando nos altares, tal. E a Bíblia diz, Deuteronômio 18, 22, se um profeta falar alguma coisa e aquilo que ele falar não acontecer, não dê valor a esse profeta. É isso, falso profeta, né? E quando o profeta é verdadeiro, o que ele fala acontece, é pra bola, né? Já teve outra profecia? Aí, bom, não foi 2007, né? Vamos chutar outra data. Aí disseram, também não vou dizer o nome da pessoa, mas também está aí nos congressos falando, né? Que Jesus voltaria em 2017, né? Deu água, Jesus não voltou em 2017. Tá um pouco atrasado, né? Então houve profecia que o mundo ia acabar no dia 21 de 12 de 2012. Teve também um louvor profético que ia trazer restauração para o Brasil no dia 6 do mês 6 do ano 2006. Houve um grande louvor profético e aí o Brasil ia ser restaurado. Água, nada aconteceu, né? Houve ato profético para que o carnaval acabasse. Houve ato profético para que a festa do boiadeiro acabasse. Feito lá com bota de couro de pitom, né? Pisando a serpente, né? Blá, blá, blá. E a festa do boiadeiro está aí, o carnaval está aí. Não aconteceu, né? Vemos ali a transferência de geração. Ok, o que mudou? Mudou alguma coisa? Eu não vi mudança nenhuma, né? Então, há mais de 15 anos se falam de avivamento no Brasil e nada acontece. Já profetizaram em congressos, congressos, vem americano, que é da prestígio, da glamour, né? Profetizaram lá num congresso que a Marina seria a presidente do Brasil. Só que não foi. Então, que raio de congresso é esse? Que profecia é essa, né? Quando teve a comemoração dos 500 anos da descoberta do Brasil, foi feito também um congresso profético em Porto Seguro. E nesse congresso, eles ungiram uma pessoa. Evidentemente, eu não vou citar nomes aqui. Ungiram uma pessoa e essa pessoa, então, seria o presidente do Brasil. Ia restaurar a nação. Ia fez uma campanha de restauração do Brasil, Brasil restaurado, escambal. Não teve nem 1% de votos. Não foi presidente do Brasil. Não foi e não mudou nada. Profecia não aconteceu. E essa pessoa tá aí falando nos congressos, né? Então, as pessoas têm memória curta, esquecem rápido, né? Lembram do projeto AD2000, encabeçado pelo Morre Cerullo? Então, ele dizia que o mundo tinha que ser evangelizado até o ano 2000, né? E aí, assim, de certa forma, se apressaria a volta de Jesus. E o principal alvo era a tal janela das 40, que é uma composição de latitude e longitude que formava um retângulo de países que tinham menor penetração do cristianismo. E arrecadaram milhões para enviar missionários para essas áreas. Sabe o que aconteceu? Não chegou um centavo para nenhum missionário, tá? Os missionários simplesmente não receberam nada, ficaram abandonados no campo e voltaram, tá? A estatística hoje, né? Que o missionário que é enviado ao campo, em menos de um ano, ele volta. Porque o sustento dele é cortado, né? Então, tem muita coisa estranha. Quantos congressos de prosperidade, você já ouviu falar? Congresso de prosperidade. Se esses congressos de prosperidade funcionassem, o Brasil seria um país rico, né? Só teríamos empresários aqui. A gente só ia andar na rua, só ia ver Mercedes, BMW, Range Rover, né? Então, tá. Todo mundo trilhardário. Só tinha empresário. Mas não. A maior parte do nosso país, da nossa população, tá na faixa da pobreza, né? Então, nós vamos ver coisas estranhas, tá? Relembrando. Então, tem muita farsa no meio disso, tá bom? Então, quando se fala em avivamento, eu quero mostrar para vocês onde fundamenta a profecia do avivamento. Ela está pautada no livro de Joel, no profeta Joel. Ele diz o seguinte. Então, vocês, profeta Joel, tá? Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Deus está falando. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Porque o povo de Deus realmente passou por muitas situações, né? Por muitas perseguições. E depois disso, depois disso, né? Eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Então, está escrito aqui que sim, que o Espírito Santo seria derramado sobre os povos, né? Então, a profecia de Joel fala sobre o derramar do Espírito, né? Mas fala uma vez. Eu vou derramar o meu espírito. Uma vez. Eu vou derramar o meu espírito cinco vezes sobre todos os povos. A Bíblia, ela é muito pontual. Quando Jesus, ele pega e fala, jogue novamente a rede, né? Ou seja, já tinham jogado uma, novamente, duas. Quando Jesus, ele pergunta para Pedro, três vezes, Pedro, tu me amas? Está escrito, três vezes. Mas aqui é uma vez só. Derramarei o meu espírito, né? Sobre todos os povos. Uma vez. Não está dizendo, vou derramar o meu espírito sobre todos os povos em vários momentos da história. Não. Uma vez só. E seus filhos e suas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Não fala qual é o dia, tá? Joel 2, 27 a 29. Vamos continuar ainda, Joel? Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo, nuvens e fumaça. Está vendo? Veja bem. Ele não está dando aqui ainda o marcador de tempo, tá? Ele está dizendo que vai mostrar maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas. E a lua em sangue, tá? Então, está aqui. Agora vai pontuar o momento. Antes que o grande e terrível dia do Senhor. Então, essas situações, o sol se tornará em trevas. E a lua em sangue vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Que seria, no meu entender, a pior da fase que nós vamos atravessar. Eu espero que eu não atravesse, mas muitos, lamentavelmente, vão ficar aqui. Que é a grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, o Espírito Santo seria derramado ao povo. Seria derramado ao povo. E iria haver, sim, um avivamento. Avivamento tal que ecoa até os nossos dias. Então, primeiro vem o derramar do Espírito. Depois, a grande tribulação. Olha só o que Jesus fala a respeito do final dos tempos, tá? E ele dá características para isso. Nós vemos os sinais se moldurando. Basta ver vídeos no meu canal. Veja lá eleições americanas. O anticristo já está entre nós. Veja novos oros do Seclórion. Resumo do Seminário de Escatologia. A série Apocalipse. Todos esses sinais. Caos Mundial. Decifrando Códigos. Todos esses vídeos vão te trazer esclarecimentos sobre fatos que já se molduram ao nosso redor. Que caracterizam as profecias que Jesus disse. Não vai passar uma geração sem que essas coisas aconteçam. E ele faz uma alusão a Figueira, a Israel. Israel foi fundada em 14 de maio de 48. Uma geração de 70 anos. Então, é nesse período histórico que nós vivemos. Já estamos dentro do período da geração bíblica que Jesus tinha dito. Então, Jesus respondeu. Cuidado, que ninguém vos engane. E olha quantos irmãos e irmãs estão sendo enganados. Eu lamento por isso. Lamento por isso. E tem a mente tão cauterizada que não adianta falar. Você fala e eles não ouvem. Eles olham, mas não enxergam. É impressionante. Muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. E enganarão quantos? Poucos? Não. Muitos lotarão estádios. É. E estádios vão lotar. Porque muitos vão ser enganados. Porque vão modular a voz. Vão falar o que você quer ouvir. Vão fazer profecias que não vão ser cumpridas. Atos proféticos que são mais atos patéticos que nunca vai rolar nada. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras. E rumores de guerras. Mas não tenham medo. Nós não estamos escutando nesse momento da história guerras e rumores de guerra. Mas Jesus disse. Não tenha medo. Os filhos verdadeiros não devem ter medo. Os verdadeiros filhos de Deus. Eu não estou falando para aquele que finge que é cristão. Que vai num louvor. Que vai num congresso. E acha que é cristão por causa disso. Estou falando do verdadeiro. Que vive a sua... Porque a sua oratória tem que ser compatível com o seu caminhar. Porque se não for, não adianta. A maior força de impacto que você tem de evangelismo é você viver o que você prega. Então, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra. Bom, mas eu não tenho medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas não é o fim. Nação se levantará contra a nação. E reino contra reino. Haverá fomes. Terremotos em vários lugares. Não está acontecendo? Terremoto. Incêndio. Enchente. O clima está maluco. E tudo isso será apenas o quê? O início das dores. Eu creio que é o momento histórico que nós estamos vendo. Início das dores. Eu não estou vendo Jesus dizendo. Então, no final dos tempos, vamos ter um grande avivamento. Porque vai ter aglomerações. E vai ter um avivamento enorme. Então, veja bem. Se Jesus fala isso. E um pastor fala outra coisa. Alguém está mentindo, né? Será que Jesus está mentindo? Pensa a respeito. Então, tudo isso será o início das dores. Então, eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. Por que tanto ódio? Porque o amor se esfriou. E numerosos falsos profetas surgirão. Ah, pululam falsos profetas. Aparece toda hora um. Teve um congresso recentemente que eu conheci, que eu identifiquei pelo menos uma meia dúzia de falsos profeta na cara dura ali pregando, né? E que eu conheço os bastidores, né? Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitos, eu digo. Pode lotar um estádio. Ou mais de um até. Devido ao aumento da maldade, aumento da maldade, engano, mentira, no altar, vendendo ilusões, né? Enfim, né? Devido ao aumento da maldade, o que vai acontecer? O amor de muitos se esfriará. Então, isso que Jesus está dizendo. Que no final dos tempos, vai ter um aumento da maldade e o amor vai se esfriar. Isso não é compatível com o avivamento. Não concordam? Isso está em Mateus 24, de 4 a 12. Não é compatível com o avivamento. Alguém está mentindo aqui, né? Eu acho que Jesus não mentiria, tá? Vamos continuar, então? Então, Jesus, então, certamente não mentiu. Jesus, ele é o caminho à verdade e à vida. Só que falar a verdade bíblica não dá glamour, não dá prestígio. É melhor falar o que o povo quer ouvir, porque o povo está frágil. O povo está doente, o povo está ferido, está sozinho, está abandonado. Não conhece Bíblia, porque não ensinam Bíblia para ele. Ensinam doutrinas humanas. Ensinam doutrina de demônios. Ensinam preceitos de homens. Mas não ensinam a palavra. É impressionante, né? Então, a profecia, a profecia lá, Daniel, de Joel, diz que havia o avivamento. Está escrito lá. Quando vai ser esse avivamento, né? Então, vou ler um texto aqui. Porque haverá, então, grande tribulação. Então, vai haver uma grande tribulação. Presta atenção. Grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Palavras de Jesus. Isso também é incompatível com o avivamento, né? Vai ter uma grande tribulação. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. A coisa ia ser feia. Mas, por causa dos eleitos, dos eleitos de mim, de você, dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles dias serão abreviados. Então, a nossa oração, ela tem poder. Ela tem poder. Tem poder, inclusive, de abreviar esses dias de sofrimento, né? Continuando. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, tá? Não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Para, se possível, enganar até os eleitos, farão até sinais e maravilhas. Demônios fazem isso, tá? Às vezes a pessoa diz que é pastor, mas, na verdade, ele tem um pacto com o diabo. Eu conheço pastores e conheço, inclusive, bandas evangélicas que têm pacto com o demônio e colocam mensagens subliminares nas suas letras, nas suas capas de CDs, né? E começam, né? E farão sinais e maravilhas. E muitos sinais, às vezes, feitos nos altares, que você interpreta como um milagre, né? É claro que tem muito efeito placebo e tudo mais, né? Mas o falso profeta pode fazer também, capacitado por demônios, tá? Por entidades. Porque servem à maldade, né? Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus cantou a bola. Eu tô te avisando. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá, está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa. Não acreditem. Está em Mateus 24, 21 a 26. Quer dizer, todo esse cenário aqui que a gente está colocando, que o próprio Jesus narrou, é diametralmente oposto ao que estão falando por aí de avivamento, né? E Lucas ainda completa, 18, 8. Palavras de Jesus. E eu lhes digo. Ele esfará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Olha só, por que a fé vai se esfriar? Porque o amor também esfria. O amor também está esfriando. Estão ensinando doutrina de demônios para o povo. Estão ensinando doutrinas humanos para o povo. Estão ensinando prosperidade, cura, milagre. Não se fala em santidade, de amor, de perdão, de amar a Deus, de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de jejuar, de se consagrar. Não falam sobre isso. Isso não dá público, né? Então, cadê então, Daniel? Cadê o avivamento? Pergunto para vocês, cadê o avivamento que não está acontecendo? Cadê a prosperidade? Cadê a restauração do Brasil? Não está acontecendo. As coisas estão piorando. Vamos entender, então, quando é que aconteceu o avivamento previsto lá pelo profeta Joel. Se a Bíblia diz que haveria um avivamento, que haveria um... Na verdade, o avivamento seria o derramar do Espírito Santo, tá? Que iria trazer uma nova vida para nós, né? Por isso que diz avivamento, uma nova vida, uma transformação de vida, né? Isso seria o avivamento, uma transformação de vida capacitada pelo Espírito Santo. Quando foi esse momento? Joel profetizou e vai acontecer lá em Pentecostes, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como deu um vento muito forte, e encheu a casa a qual estavam assentados. E viram que parecia línguas partidas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo. Esse é o derramar do Espírito, poder, né? Algo tremendo, que só quem tem, entende, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos eles cheios do Espírito Santo. Profecia sendo cumprida. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, de 1 a 4. Bom, se eles receberam o Espírito Santo, e vai ver então um avivamento, significa que a vida deles teria que ser transformada, né? Se você falar em avivamento, e não houver transformação de vida, não teve avivamento, não é verdade? Então o Espírito começa a se mover, começa a capacitar, começa a guiar o povo, e começa a ver manifestações de um verdadeiro avivamento. Olha só como era na época do início desse avivamento. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Cristo é para perdão dos seus pecados. Então, Pedro está orientando. O que a gente faz para ser salvo? Você se arrepende, tem que mostrar fruto do arrependimento, tá? Se arrepende, como Zaqueu mostrou fruto do arrependimento. Então você arrepende, tem o arrependimento, depois você é batizado para o perdão dos seus pecados. E aí você recebe o Espírito Santo, tá bom? Sem arrependimento, não rola. Não tem Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês. É para mim e para você. A promessa é para todos. Para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Todos que o nosso Deus chamar. Prestou atenção? O que Deus chamar? Deus não chama vaso quebrado. Deus não chama vaso sujo. Deus não chama pessoas contaminadas. Sabe? O médico vai fazer uma cirurgia. Toda instrumentação cirúrgica tem que estar esterilizada, tem que estar limpa. Ele não pode usar um bisturi sujo. Então Deus não pode usar algo contaminado para ser um instrumento de bênção nas mãos dele. Então para aqueles que são os verdadeiros filhos e buscam a purificação da alma, buscam a santidade, buscam a restauração, aí sim para esses vai ser derramado o Espírito Santo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Pedro, salme-se dessa geração corrupta. Eu faço minhas as palavras de Pedro. Salve-se dessa geração corrupta. Se liberta disso, gente. Para de correr atrás do vento. Olha, eu fico... É lamentável. Me entristece ver isso. Tanto engano no nosso meio, sabe? E gente que acredita. Olha, é o fim da picada. Os que aceitarem a mensagem... Os que aceitaram a mensagem... Os que aceitaram, tá? Que tiveram, né? Os que não aceitaram. Porque no Brasil existe um índice muito alto de algo chamado analfabetismo funcional. Sabe o que é isso? Você lê, mas não entende. É isso. Você escuta, mas não compreende. É analfabeto funcional. E uma grande parte da nossa população, a maioria da população brasileira, é considerada analfabeto funcional. É muito fácil manipular essa gente. Então, se você não tiver Espírito Santo para te dar discernimento do que é verdade e do que é mentira, você tá lascado. Então, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, o vovô acréscimo de 3 mil pessoas. Veja bem, Pedro não pediu dinheiro, Pedro não fez promessas de prosperidade, Pedro não falou que eles seriam curados, Pedro não disse que eles iam receber uma recompensa e nem ameaçou eles com uma maldição. Mas, de repente, você vai para um congresso que você não pode nem sequer levar uma garrafa d'água. E aí você é obrigado a comprar um copinho d'água por 5 reais. E ficam passando balde toda hora de coleta de oferta. Então, Pedro não fez isso, não ameaçou o povo. A palavra de Pedro foi com esteio puramente no amor. E 3 mil pessoas se converteram, não foram coagidas, né? E a vida dessas pessoas mudou. Porque quando você se converte, tem que haver uma transformação. Sem transformação, você não se converteu. Se continuou tudo a mesma coisa, não mudou nada. Você foi lá pela emoção, né? Você foi num show, você foi numa balada, você foi num circo, né? Aí você voltou, se divertiu e tal, e volta para a vida de sempre, né? Então, a vida deles mudou. E eles se dedicavam... Como que eles mudaram? Olha só o que a palavra diz. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, dos verdadeiros portadores da verdade, né? E à comunhão, e ao partir do pão e às orações, né? Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, mantinham-se unidos. Sabe? Não tinha divisão, não tinha placa, não tinha rixa, né? Vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme sua necessidade. Tinha um compaixão. O irmão passava necessidade, um ajudava o outro. Não era cada um por si, Deus por todos. Quer dizer, em vez de a igreja pegar o seu dinheiro, a igreja, ela te ajudava financeiramente. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias, não aos domingos. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Por que eles tinham simpatia do povo? Porque eles viviam o que pregavam. O testemunho de vida vale mais do que palavras, né? E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam indo sendo salvos, né? Está em Atos capítulo 2, de 37 a 47. Outro texto. Da multidão dos que creram, eles eram uma somente e um só coração. Estavam uníssonos. Numa somente e um só coração. Ninguém considerava, unicamente, sua coisa alguma do que possuísse. Mas partilhavam tudo o que tinham. Eles tinham esse sentimento de... não tinham apego material, sabe? Não tinha esse apego material que as pessoas têm hoje. Essa ganância, essa cobiça, esse materialismo, né? Então, se alguém passasse necessidade, um ajudava o outro, né? E compartilhavam tudo. Com grande poder, os apóstolos continuaram a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E a grandiosa graça estava sobre todos eles. Graça, não mentira, né? Não engano, não ameaça de maldições, mas graça. Graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas. Na igreja está sim de gente necessitada, né? Do velhinho aposentado, que dá parte da aposentadoria para a igreja para ser o mantenedor. Claro, a igreja precisa, tá? Os ministros verdadeiros, genuínos, precisam de manutenção. É evidente. É evidente. Eu preciso de dinheiro para viver, né? Mas eu não vivo pelo dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Eu tenho que pagar meu aluguel, tenho que comprar ração para o bicho, né? Tenho que abastecer minha casa. É evidente que eu preciso de recursos, né? Mas são feitos em ofertas voluntárias, em amor. Sem ameaça de maldição. O vídeo é grátis para você. O conhecimento é gratuito. Estou partilhando com vocês tudo o que eu aprendo. E aqueles que forem sensibilizados pelo Espírito Santo, ofertam. E ofertam o que podem ofertar, segundo a sua prosperidade. Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou, né? Bom, é outro assunto. Eu já falei sobre isso. Então, não havia necessidade entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam e traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés os apóstolos. E os apóstolos faziam o quê? Ah, compravam um jatinho, uma mansão. Um comprava uma fazenda. Não. Eles distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quer dizer, a igreja ajudava. A igreja não saqueava. Tá vendo a diferença? Isso é avivamento. Tá em Atos capítulo 4, 32 a 35. Esse avivamento durou cerca de 300 anos. Por 300 anos a igreja viveu assim. Até que Constantino acabou entrando no meio da história e contaminou esse sistema dessa doutrina pura de Cristo. Ele oficializou, então, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, deixou de perseguir os cristãos, mas aí ele trouxe uma série de contaminações. Aí veio uma série de coisas, dentre elas a venda de indulgências e tanto aquilo que você já sabe da história, né? Aí vem Lutero e põe ordem no galinheiro, reorganiza as coisas, né? Mas aí, novamente, os profissionais da fé entram em ação. Os fariseus, eles têm uma enorme capacidade de adaptação. Eles voltaram. Então, aí de novo, né? E Paulo diz como seria o final dos tempos, né? Então, olha só como é que seria o final dos tempos. Você vê que no final dos tempos não fala em avivamento? Olha o que Paulo fala. Não, presta atenção. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, se eu falo a verdade pra você, você não vai suportar. É melhor falar algo que afague o seu ego, né? Que você vai ser próspero, que as coisas vão de bom pra melhor, que agora, é, que esse é o ano da virada, que agora vai estar tudo certo, né? Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentido coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, eles vão correr atrás daquele que fala o que eles querem ouvir. É assim. Isso que lota as igrejas, né? As pessoas vão, normalmente, por interesse. Eu quero ser próspero, quero ser curado, quero milagre, lota a igreja. Agora, fala que é oração, é santidade, é consagração. Ninguém vai. Para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eu espero que você dê ouvido a essa verdade, tá? Porque é minha responsabilidade anunciar a verdade. Se você vai aceitar ou não, o problema é teu com Deus, tá? Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, né? Voltando-se para as fábulas, né? As historinhas que te contam, tudo aquilo que eu te falei das profecias que não se cumpriram no começo, lembra? Você, porém, você, porém, você, seja sóbrio, seja equilibrado, gente, né? Em tudo, suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está dando essa orientação para Timóteo. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? De 3 a 5. E Paulo continua, saiba disso, nos últimos dias sobreverão tempos terríveis. Não, nos últimos dias terão avivamento. Ah, vai ter um mover temendo, né? Não, terão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. E não tem gente egoísta no mundo? Opa! Avarentos, né? Presunçosos, arrogantes. Tá cheio disso, hein? Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Teve gente já que foi ingrata com você? Que se ajudou, tal, de repente foi ingrato, cuspiu no prato e comeu? Pois é, faz parte dos últimos dias, tá? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, falam mal um do outro, fofoca, fuxico, sem domínio próprio, cruéis. A crueldade que eu vejo, especialmente nas redes sociais, onde as pessoas estão protegidas atrás de um teclado, é terrível, né? Inimigos do bem. Inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, né? Eu acho que isso não tem muito a ver com avivamento, né? Eu não sei, eu tenho essa impressão. Se você acha que isso é avivamento, então você se paute nisso, tá? Mas não é isso que a Bíblia diz. Alguém está mentindo. Será que Paulo está mentindo? Ou será que o falso profeta está mentindo? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ah, quantos eu conheço assim. Que um fala mansa, né? Com cara de santo, né? E ali, e apronta pra caramba, né? Rouba. Olha, é que tem coisas que não convém eu falar, porque cabe a Deus julgar. Mas o que tem de tramóia nos bastidores, vocês não fazem ideia. Vocês não têm ideia do quanto rolo tem nos bastidores, né? Então, é uma máfia. Existe uma máfia gospel, né? Por isso que eu não chamo o Daniel pro congresso. Vocês me chamam pro congresso? Não chamam, porque se eu for, eu vou falar a verdade. Porque aí eu vou quebrar a perna deles. Então, eu não me chamo, evidente. Porque quando me chamavam pra um congresso, diziam o que eu tinha que falar. Nossa, eu tenho que falar isso, isso, isso. Eu falo, não vou, não vou partilhar com isso. Aí, então, não vai participar. Eu falo, é que se dá, não vou participar. Grande coisa. Rucas e preocupação, né? Fale com a minha mão. Não tô nem aí. Então, eu tô aqui pra servir a Deus, não pra servir a homens. E pior ainda, enganar as pessoas, sabe? Isso não faz parte do meu caráter. Não foi isso que Deus me ensinou, né? Tendo aparência de piedade. Mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. A Bíblia diz, se afasta destes, né? Você quer continuar com eles? Continua. Problema teu. Você vai arcar com as consequências, tá? São esses que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Esses estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, podem escutar a verdade um trilhão de vezes, né? Só que eles nunca vão entender. A mente tá cauterizada, né? Porque eles não querem ouvir. Porque a verdade incomoda, a verdade confronta. A verdade faz com que você tenha que se mobilizar a ter uma atitude diferente. Isso tá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7. 2 Timóteo 3, 14. Olha o que Paulo fala. Quanto a você, tá falando pra Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu. Permaneça na verdade. Olha, não se corrompa. Não se desvia desse caminho. Não entra pra máfia, né? Porém, permaneça nas coisas que aprendeu, as quais tem convicção. Pois você sabe o que aprendeu, né? O que aprendeu. Agora, se você aprendeu errado, fica difícil, né? Então, procura aprender o certo, né? Se permita, né, aprender o certo, né? E eu tô fazendo um esforço pra te ensinar a verdade, né? O problema é teu. Se você vai aceitar ou não, né? Eu tô cumprindo a minha missão. Minha parte é anunciar, né? Se você acredita ou não, isso não importa. Eu espero que você creia, porque você crendo, você vai ser salvo, vai ser liberto, vai ter o verdadeiro Espírito Santo, uma experiência extraordinária com Deus, vai provar da paz que transcende o entendimento. E, enfim, vai ter uma vida em abundância. Não rico, né? Mas uma vida em abundância de paz, de alegria, uma vida leve, né? Segundo Timóteo 3,14. Essa ideia de que o Espírito Santo, tem um outro contexto também, que o Espírito Santo vai ser retirado da terra no momento da grande tribulação. E essa ideia, isso não tá escrito explicitamente em nenhuma linha da Bíblia, tá? Não tá escrito que o Espírito Santo vai se retirar da terra em nenhum momento. Tá escrito isso, tá bom? A interpretação disso vem de um texto de 2 Tessalonicenses 2,7, que diz assim, A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o que se imagina aqui? A interpretação é que quem detém é o Espírito Santo. Mas eu creio que quem detém são as nossas orações. Lembra que por causa dos eleitos, né, os dias seriam abreviados, a oração do justo tem muito poder. Onde dois concordam na terra, tá ligado nos céus. Um pode contra mil, dois contra dez mil. A nossa oração tem um poder tremendo, né? E quando a igreja santa, quando o remanescente for arrebatado, a força de resistência vai desaparecer, né? E o Espírito Santo continuará na terra, no meu entender, tá bom? Só que ele não estará mais operando, não estará mais operante, né? Como eu creio também, o Espírito estava no Velho Testamento, né? Era trindade, estava no Velho Testamento, mas ele não operava, não tinha, como na época de Jesus, né? Como na época daquele avivamento, né? Não tinha aquelas operações ali de manifestações do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, embora esteja na terra, ele não vai operar na terra, né? Mas Deus disse que ele não nos deixaria só, não nos deixariam órfãos. Imagina Deus abandonar a terra, né? Porque o Espírito Santo faz parte da essência de Deus. Como é que Deus vai abandonar você? Deus não vai te abandonar, né? Então, na verdade, né? Os eleitos que foram arrebatados, e esses são a força de resistência, né? Por isso que o anticristo, ele quer mapear as pessoas. Hoje, o reconhecimento facial facilita com que você identifique pessoas, né? Então, ele pode selecionar quem é que eles vão exterminar e quem não vão exterminar. Vai haver grandes pandemias, vai ter muita coisa pela frente ainda aí. Mas o Espírito Santo, então, será retirado, não vai ser retirado na Grande Tribulação. Na Grande Tribulação, o que vai acontecer? Jesus trouxe uma promessa. Antes disso, antes de eu falar da Grande Tribulação, Jesus trouxe uma promessa. A palavra de Jesus é verdadeira, não é isso? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que ele diz é indiscutível, é inegociável, tá? Está escrito assim, Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, né? O Espírito Santo, para estar com vocês até a tribulação. Não, para sempre. Está escrito para sempre, né? Para sempre. Então, o Espírito Santo vai estar para sempre. Só que ele vai deixar de se manifestar na Grande Tribulação, porque os eleitos vão. Então, eu creio dessa maneira. Então, na Grande Tribulação, onde o bicho vai pegar, onde as pessoas que aqui ficarem vão desejar a morte e não vão nem conseguir, vão sofrer coisas terríveis, indescritíveis, angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver, né? E essas pessoas, o que vai restar? Elas vão olhar, puxa, tudo aquilo que os profetas falaram, os verdadeiros. É verdade. Olha, eu assisti aquele vídeo, olha, eu fui advertido. Me falaram e eu não escutei, né? Eu li na Bíblia, mas eu não acreditei, né? Eu fui um crente morno. Agora Deus está me vomitando. Eu estou aqui. Eu fiquei aqui, né? Aquela igreja lá que a Bíblia fala, Laodiceia, é rica, tem tudo, mas é nada. É nada, né? Então, e agora eu estou aqui. Então, o que vai restar para essas pessoas? Correr aos braços de Cristo. São os filhos pródigos, né? Que vão voltar para Jesus, né? E vão voltar pelo pior dos meios, né? Porque eles cometeram grandes e terríveis erros que fizeram com que eles permanecessem na grande tribulação. Então, como é que eu posso afirmar isso? Porque está escrito na Bíblia. Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, olhei. E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, era incontável, uma multidão que ninguém podia contar. Incontável. De todas as nações, todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono. O trono está no céu, eles estão numa dimensão celestial, estão no paraíso. Edu Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamava em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciãos perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? De onde vieram? De onde eles vieram? Essa multidão que ninguém pode contar. De onde veio tanta gente? Aí respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Da grande tribulação. Passaram pelo pior. E aí, tiveram que correr para os braços de Jesus, os filhos pródigos. E eles lavaram suas vestes e as branquearam com o sangue do cordeiro, porque se arrependeram, porque pediram perdão, porque entenderam pelo pior dos caminhos os erros terríveis e lamentáveis que eles cometeram. Está em Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 14. Então, você pode estar se perguntando, né? Tanta gente se converteu na grande tribulação. O anticristo não perseguiu essas pessoas? Eles não... Como é que eles não foram mortos, né? A Bíblia diz isso. Apocalipse 12, 6. Eu vou ler para vocês o texto. A mulher fugiu para o deserto. Quem é a mulher? A igreja, né? Noiva. Aqui, aqueles que ficaram para a grande tribulação. Para um lugar que ele havia sido preparado por Deus. Então, um lugar que Deus estava protegendo, vai proteger aqueles que vão ficar na grande tribulação e vão se converter. Vão passar por aperto, sim. Mas aqueles que se converterem, se arrependerem de verdade, Deus tem um lugar preparado para proteger. Então, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Deus preparou, tá? Para que ali a sustentassem por 1260 dias. 1260 dias. Quanto dá isso? Três anos e meio, né? Então, aqueles que se converteram vão estar protegidos, né? Não vão ser mortos, né? E vão chegar no céu com vestes brancas, né? Conforme Apocalipse, que a gente acabou de ler Apocalipse 7. Então, se você viver o que você prega, vale mais do que mil palavras, né? Pense a respeito disso, né? O povo de Deus perece pela falta de conhecimento. Então, eu espero que esse vídeo tenha ali agregado conhecimento. E esse conhecimento venha trazer transformação na sua vida, tá bom? Esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe.